Prado aqui, seu cachorro safado Bebê pão nessa instantinha, pão na banca de água MC Reis e na voz Desgovernar DNA é vagabundo, coração dela é bante Fala que eu sou mais pra frente que se amarra no perigo Depois que se envolveu, nunca saber de outros caras Chegou louco, estouzinho, fiz questão de se lembrar Hoje essa garota tá descendo e tá que pão, que pão Bebê pão nessa instantinha, pão na banca de água De bucetinha criminosa, kikakiká, kikakaka De bucetinha criminosa, kikakiká, kakakaka Eu vou dar cali, katukon eu vou dar cali De bucetinha criminosa, kikakiká, kakakaka De bucetinha criminosa, kikakiká, kakakaka Só só recetinha primeiro Gato pula na pica, quica na pica Eu vou tacando e gato cano Eu vou tacando e gato cano Gato pula na pica, quica na pica Pijama vai Eu vou tacando e gato cano Gato cano, gato cano Gato cano, gato cano Gato cano, eu ta contando Só se ele aqui tu vai ver o bicho é perfeito Gato pula na pica, quica na pica E não para de sentar Gato cano, gato cano 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 Gato pula na pica, quica na pica Gato pula na pica, quica na pica E não para de sentar Gato pula na pica, quica na pica DNA é vagabundo e o coração dela é bandido Fala que eu sou mais pra frente que se amarra no pé Depois que se envolveu não quer saber de outros caras Chegou lou gostosinho, fiz questão de ser lembrado Hoje essa carota tá descendo e tá que pão, que pão É pão, é pão nessas santinhas Pão na bandida gostosa De bucetinha criminosa Pão na bandida gostosa De bucetinha criminosa 원 eu vou tacando e caricando HDMI O hugo o meia kato reciclfl мн held 2x